Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem, galera, estou bem também, sou o Igor, bom, vocês estão vendo aí já, né, velho? Sofrendo aqui pra fazer outra passagem aqui no caminhão, com o Polozinho 1.0, galera. Tô na estrada, tô no trecho, e quero comentar com vocês aí hoje, né, mostrar pra vocês na prática como se comporta um Polo 1.0 2023 na estrada, tá? Câmbiozinho manual, 5 marchas, motor 1.0 3 cilindros, 84 cavalos, 10 kg de torque. É doído, né, galera? Mas, vamos ver aí como é que o carro se comporta. Bom, pelo menos estamos aqui em uma pista dupla, né, uma pista duplicada, que nesse caso aqui é mais tranquilo no quesito ultrapassagens, né, você não tem aí a pressão da ultrapassagem em pista simples com outra carreta vindo ao contrário, né, aqui você tem tempo pra ultrapassar. Então, nesse cenário aqui, é tranquilo, tá? Galera, mas, tipo assim, uma dica que eu já dou de cara, de cara pra vocês. Carro 1.0, velho, na estrada, é giro alto, tá? Olha lá, nós estamos aqui a 3.000 RPM, certo? E eu tô descendo, tô descendo. Então, o carro tem que tá com o fôlego embalado, porque senão, meu amigo, é doído, é doído, entendeu? E olha só, já rodei 46 km de estrada e a média de consumo 16.6, mesmo com essa lá, 3.500 RPM agora, ó. Tô de quinta marcha, 100, 110 por hora e tal. Então, assim, pista da direita é uma outra dica pra quem tem carro 1.0 aí, libera o trânsito, velho, porque o pessoal vai passar mesmo, não tem jeito, tá? O pessoal vai passar mais rápido, né? Então, poxa, não faz sentido eu ficar aqui empatando a esquerda, né, velho, com o carro mais lento, né? Então, assim, a gente sabe, né, galera, que o carro 1.0 é muito bom pra uso urbano, dia a dia, correria ali de trabalho, faculdade, crianças pra escola, enfim, os compromissos diários aí de uma vida urbana. Mas e pra estrada, né? Poxa, como é que o carro se comporta se eu precisar fazer uma viagem, alguma coisa do tipo? Então, tá aqui hoje, né, a experiência. É o seguinte, o que é que eu já percebi? Se a gente olhar só pra consumo, poxa, legal. Nossa, tá aqui, ó, subiu pra 17 km por litro já, né? 17 km por litro, poxa, velho, é quase uma moto, né, galera? Se bobear essas motos grandes aí, não faz esse consumo na estrada, né? Então, assim, muito bom o consumo, não tenho o que falar, não tenho o que falar, o consumo é maravilhoso. Desempenho? É, o desempenho triste, né? Essa que é a verdade, o carro é 1.0, em muitos casos você vai ter que voltar à terceira, principalmente se o carro estiver cheio. Eu tô aqui sozinho e já tô percebendo, assim, que, né, pra subir é complicado. Descer pra descer, tanto santa ajuda, né? Aquele ditado, pra descer, meu amigo, é mais fácil que tudo. Mas pra subir é mais complicado. Então, a dica que eu tenho pra dar é giro alto, tá? Igual, por exemplo, isso aqui é uma descida que vai se tornar uma subida ali agora. Olha lá, o que é que eu vou fazer, ó. Tô ganhando fôlego aqui na descida, pra praticamente eu não precisar acelerar naquela subidona ali, ó. Olha aqui, ó, já tá começando a subida, ó. Aí, ó. Depois o viaduto aqui, é morro. Olha lá, ó, subidona. Aí, tô embalado. E vai embora, porque eu tô pincelando um pé só. Se eu deixar pra acelerar quando começar a subida, eu ia ter que voltar até a terceira ali, entendeu? Então, aqui, ó, subir, velho, de boa. Então, galera, tudo é costume também. Não é que o carro é proibitivo de usar, entendeu? Mas tudo é costume. Aí, ó, de boa, o carro vai embalado, entendeu? O que eu imagino que seja muito difícil aqui, que é uma coisa que eu faço com frequência, é viajar em grupo, né? Poxa, com muita frequência, a gente viaja em dois, três carros, né, de comboio. Inclusive, a última viagem que eu fiz, a gente tava em quatro carros, né? Não, em três carros, na verdade. Então, assim, foi... É mais complicado. Porque, principalmente, igual os carros que estavam conosco, né? Eram carros potentes, né? Eram carros com motor grande. Aí, a gente tava na Toro, né? E a Toro é turbo e tudo, mas tranquilo. Agora, se eu tivesse nesse carro aqui, pra acompanhar alguém com motor maior, fica mais complicado. Aí, eu vou ter que, velho, acelerar demais. Aí, provavelmente, esse consumo muito bom de 17 km por litro, já vai cair... Talvez não caia pela metade, mas assim... Pra eu acompanhar aqui... Sei lá, velho. Pra eu acompanhar um carro aqui... Turbo já fica bem complicado. Tem que acelerar demais, tá? Tem que acelerar demais. Então, assim... E não é porque o outro carro vai tá saindo, acelerando, correndo, fazendo loucura, não. Não é isso, não, galera. É porque é retomada, é subida. É outro nível de dificuldade, entendeu? Esse tipo de carro... Um carro turbo, por exemplo, uma subida daquela ali que eu passaria aberto aqui se eu já não estivesse acostumado com o carro. Poxa, um carro turbo sobe aquilo ali com o pé nas costas, entendeu? Então, é bem tranquilo. Aqui, ó, retomadinha, segunda. Certo? Segunda, 3 mil giros e vai embora. Então, assim... Pra você, o que é mais importante? É um desempenho? É o carro andar? Você pisar ali, você pôr o pé no acelerador e ter gente ali, ter fôlego? Ou é o carro fazer quase 20 km por litro? O que é mais importante pra você? Se nós estivéssemos aqui um carro 1.6, um MSI, um Polo MSI, igual nós temos lá em casa também. O carro da minha esposa é um Polo MSI, 2020. Aqui, ó. Tô de quinta. Como ali eu não consegui vir embalado, retomada. Aqui, ó. Difícil. Ele já tá mandando eu voltar a quarta ali. Mas como não tem ninguém atrás de mim, eu vou embora devagarzinho aqui de quinta mesmo. Se a gente estivesse aqui no Polo MSI, com toda tranquilidade, eu afirmo pra vocês que esse consumo estaria aí na casa dos 11, 11,5. Olha a diferença. Nós estamos falando de um mesmo carro, tá, galera? Só que um MSI e outro MPI. Nós estaríamos aqui com um consumo de pouco mais de 10. E aqui, no 1.0, nós estamos com um consumo de quase 20 km por litro. Então, assim, é muito diferente. É consideravelmente diferente. Você imagina essa diferença? É quase o dobro. Você imagina essa diferença em uma viagem de 1.500, 2.000, 3.000 km, né? Você imagina isso em uma vida. Por exemplo, você vai ficar 4 anos, 5 anos com o carro. Vai rodar aí 80, 100 mil km com o carro. É muita diferença, galera. É muita diferença. Então, assim, essa questão do consumo pega demais da conta, mas muito. Porque a gasolina tá caríssima, né? Tá caríssima. Cara, essa mulher tomou a multa, galera. Ela tomou a multa, assim, agora do nada. Ela só, ela tá me passando pela direita. Só que ali tinha um radar. E eu passei no radar de 60, eu passei de 59. E ela veio podando lá, desde lá de cima. Então, ela tomou a multa. Não tem como ela ter passado menos de... Eu passei a 59. Ela tá me podando. Ela tem que estar uns 65, 70. Tomou a multa ali de bobeira, velho. Olha pra você ver. Ao vivo, hein? Nossa. Eu não sei se vocês conseguiram ver no vídeo. Volta um pouquinho que você vai ver o radar. Eu reduzi o radar e... Vau! Que isso, velho. Tá achando dinheiro na árvore. Você tá doido. Mas, meus amigos, eu vou te falar. Carreiro é gostosinho, cara. Assim, apesar, né? De faltar um pouquinho de potência, ele é bem confortável. Eu tô sofrendo um pouquinho por causa do isso filme, né? Eu tô sem isso filme, nos vidros. Então, o sol tá castigando aqui. Aí eu fico com o braço escondido aqui, ó. No porta... Porta-braço? Como é que chama isso aqui? Porta-braço mesmo? Aí eu fico com o braço escondido aqui no porta-braço. Só que, às vezes, velho, 11h13. Na hora que for medir, o sol vai estar em cima. Aí eu vou ter que ficar assim, ó. Ó, só falar, galera. Eu pedi o reserva. Olha lá. Tem que abastecer na estrada. Eu não gosto de abastecer na estrada, mas eu dei mole no abastecer antes de sair. Então, vamos ter que abastecer. Olha lá, galera. Velho, vamos colocar aí. Pouco mais de 10 litros. Pouco mais de 10 litros que eu tinha. Rodei 202 km já. Obviamente, nisso aqui, não só agora, né? Aqui vai... De estrada, desses 202, de estrada foram 58 km até agora. Mas, assim, trecho misto. Entendeu? É muito, velho. O carro é muito econômico, galera. Muito, muito, muito econômico mesmo. É, realmente, ele vai estar beirando esse consumo aqui, ó. Jogando... Assim, ó. Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Aqui, ó. Ao vivo. Jogando pra muito. Jogando pra muito. Vamos colocar aí. Ah, velho. 15 litros. Mas eu não tinha isso tudo, não. Vamos pôr aí. 202 dividido por 15. 13.4, galera. 13.4. Desses 203 km, 140, mais ou menos, foi cidade, dentro de bairro. Tá? Então, assim, velho. É muito econômico, galera. É muito econômico. Não tem jeito, velho. Você pode colocar aí, ó. Deve ser mais um pouquinho de 13.4, porque não tinha... Eu não tinha 15 litros abastecidos, não. Quando eu zerei, não. Não tinha. Tava, assim... Tava menos de meio tanque. Não tem como. Não tem como. Então, assim, realmente, velho. O carro é muito econômico, galera. Isso aí é... Cara, você anda, 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 o ponteiro não mexe. Anda, 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 o ponteiro não mexe. Incrível. Incrível, galera. Então, assim, realmente... Obviamente, tá, galera. Gasolina. Estou na gasolina, tá? Tudo isso que eu tô falando é rodando na gasolina. Aqui na minha cidade não tá compensando colocar etanol. Porque, tipo, o etanol tá menos de um real do preço da gasolina. Tá quase, tipo assim, tá menos de um real de diferença. Então, não vale a pena pro etanol. Entendeu? Então, assim, realmente, nesse quesito aí, velho. Na gasolina, tá rendendo bem demais. Agora... Oh, 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 oh! Que isso, cara? Vocês viram? Quase que dá lenha aqui ao vivo. O motorista aqui do caminhão mudando de faixa sem olhar pra direita. Meu Deus. É, eu vi de vários acontecimentos, hein, galera? A gente tá no trecho, a gente vê cada coisa, né, velho? Ô, tiozinho, mas você não vai sair da esquerda não, meu amigo? Ô, meu amigo, libera a esquerda aí. É um senhorzinho, olha lá. Tô vendo pelo retrovisor a cara dele aqui. Tadinho. Agora ele... Agora não vai sair nunca, porque tem um carro, tem um caminhão aqui. É... É igual eu tava falando, o carro é confortável, galera. É bem confortável. Esse banco é muito bom. Esse aqui já é aquele banco interiço, né? Então, você fica bem apoiado aqui, cabeça e tudo, né? A posição aqui. Ele não tem regulagem, né, de volante, altura, profundidade. Isso incomoda um pouquinho, porque eu acabo tendo que subir o banco, né? Porque, como não tem a regulagem aqui, você tem que meio que regular pelo banco. E aí, eu gosto do banco bem baixo, eu tenho que andar com ele um pouquinho mais alto. Aí, como eu sou um pouco alto, né, eu tenho 1,80, minha cabeça fica quase encostando no teto aqui. Tá menos de um palmo do teto aqui, minha cabeça. E eu não gosto, eu gosto de dirigir bem baixo, né? Aí, só que como não tem como você baixar o... Se eu baixar o banco todo aqui, eu vou ficar assim, segurando o volante pra cima. Aí, em trechos longos aqui, dói o braço. Já tá um pouquinho pra cima, pra ser sincero. Meu braço tá um pouquinho assim, ó, inclinado. Aí, só que como eu dirijo mais segura nessa parte aqui de baixo do volante, aí fica mais tranquilo. Mas, se eu fosse rodar aqui mais umas 6, 7 horas aqui nessa estrada, aí eu ia ter que levantar o banco mais um pouco, pro meu braço ficar mais reto, né? Porque acaba doendo essa parte do tríceps aqui. Aí, fica mais complicado, né? Mas, assim, os quesitos do polo fazem diferença aqui nessa hora. Por quê? Você tem a qualidade de construção de um carro europeu. Ruído interno é pouco, né? Você tem, igual eu falei, uma boa ergonomia, uma boa posição de dirigir, né? Você vê os vidros, não só aquele vidro fininho, sabe? Que passa toda a vibração e barulho lá de fora, né? Esse carro aqui, por mais que ele seja três cilindros, que já vibra, né? Um carro três cilindros, qualquer carro três cilindros, vibra, né? Normal. Esse carro aqui, principalmente aqui na estrada, pra você ver, não tá normal aqui o carro agora, entendeu? Não parece ser um carro três cilindros, justamente porque o isolamento acústico do carro é muito bom, né? Então, assim, é um carro que tem suas qualidades, tá? Se a gente considerar aí o polo como, principalmente, um projeto europeu... Por que a gente fala projeto europeu, né, galera? Projeto europeu porque, basicamente, é o mesmo carro que é vendido na Europa, né? Então, a gente sabe, né, como os europeus são mais exigentes. Isso não é opinião, isso é fato, tá? O órgão que chama Euro NCAP, que é o órgão fiscalizador de qualidade de segurança dos veículos na Europa, é milhões de vezes mais rigoroso do que o órgão da América Latina, que chama Latin NCAP, né, que é o nosso órgão, Latin NCAP, é menos rigoroso do que o Euro NCAP. Então, um carro cinco estrelas na Europa, na Euro NCAP, é infinitamente superior ao carro cinco estrelas latino, né, na Latin NCAP. Então, assim, é muito bom no quesito construção, qualidade, tecnologia de segurança, sabe? É outro tipo de carro, sabe? É outro tipo de carro, né? Então, assim, isso acontece com o Polo, com o Up, que mais? Com o Nivus, né, que o Nivus, ele é conhecido lá como Taigo, mas é a mesma coisa, é o mesmo carro, né? Na Europa, você não tem Nivus, você tem Taigo, mas só muda o nome, é absolutamente o mesmo carro, né? É a mesma coisa do Jetta, por exemplo. Aqui, pra nós, é Jetta, mas pra América do Sul, é Vento. O carro chama Vento, né? É o mesmo carro, só que com outro nome. Então, assim, não é porque é outro nome que muda, não. Não muda nada, só muda o nome, beleza? Então, é um carro que possui qualidade. Aqui, ó, ao vivo, ó. Tô com pela, ó. Lá no talo, lá no fundo, de quinta na subida. Vou ter que voltar. Voltei quarta, porque tem um Onix aqui, 1.0 também me empurrando aqui, ó. Olha lá, vou passar todo mundo. Já a D7 é pra direita, vou liberar a pista. E deixa todo mundo embora. Aí, ó, pegou fôlego, ó. Joguei a quarta, tranquilo. Olha lá, abri do Onix, ó. Tá vendo? O Onix não aguentou. Ele tava me empurrando aqui, mas na hora que eu joguei a quarta, ele ficou. Engraçado, né? Galera, é, assim, se você se acostumar e saber lidar com o carro, vai embora. Tranquilo, sem passar sufoco, beleza? Mas é aquilo, você não vai andar no carro como se você tivesse um 2.0 turbo aí, porque você vai passar perto. Tem que se adaptar ao carro, tá? Se souber dirigir, se souber guiar, vai embora. Tranquilo. Agora, você querer dirigir da mesma forma que você dirigiria um 2.0 turbo ou um motor maior, alguma coisa, fica complicado. Aí não vai funcionar não, beleza? Então, assim, recomendo, recomendo, né? O consumo é muito bom, vale a pena, faz sentido, né? Você vai economizar grana aí com combustível e vai chegar no destino da mesma forma. Vai demorar mais um pouquinho, mas é aquilo, sabendo lidar, você não passa aperto, beleza? Bom, ficando por aqui, vídeo novo todos os dias. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem puder se inscrever no canal vai dar muita força pra gente. Se quiser ser membro e ajudar mais ainda, tem vários benefícios, vídeos exclusivos. Clica no botão, no link na descrição aí e seja membro do canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu. É nóis, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.